O que você vai fazer no fim de semana? Já se programou aí? Pra quem gosta de stand-up comedy, hoje tem um show aqui muito bacana, Jonathan Nehmer vai se apresentar em Birigui. Ele já tá aqui no estúdio com a gente, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, gente, tudo bem. E o pessoal que tá assistindo a gente? Jonathan Nehmer! Nehmer! Jonathan já falou Jonathan. É, qualquer um S a mais, a gente não deveria, né? Era o singular. Não tem problema, não tem problema. O recado tá dado. Olha só, logo mais da noite vai ter a apresentação em Birigui. Toda a renda do espetáculo vai ser revertida aí pra Associação Sementinhas da Esperança. Quem tá aqui com a gente também é a Lúcia Rossin, que é presidente da Associação. Tudo bem, Lúcia? Bom dia. Tudo bem, sim. É um prazer estar com vocês e também o pessoal de casa, né? A gente tá aqui pra reforçar o convite e falar também um pouco do nosso projeto. Como que é o trabalho em falar nisso? O trabalho é a Associação Sementinhas da Esperança. É um trabalho que é contra a turna escolar. Nós atendemos crianças de 4 a 12 anos, né? Pra dar aquele apoio aos pais que não têm onde deixar os filhos. E ali a gente tá fazendo um trabalho. Ali nós realizamos o judô, nós temos também o balé. Artes, estudamos também um pouquinho, ensinamos as crianças também um pouquinho de valores. Tem limite de idade ou eu posso lá também? Ah, tem limite de idade lá. Ele já tá fora, não tem jeito, né? Verdade. Ver se tem jeito na minha vida. É um trabalho muito sério, um trabalho muito bonito que é desenvolvido, né? Verdade. E esse show que o Jonathan vai fazer hoje aqui em Birigui justamente tem parte da renda aí que vai ser então distribuída, vai ser levada pro projeto. A gente tava conversando aqui, você viu que o cara é do humor, né? Ele acaba entrando no nosso papo, tava te acariciando quando começou, né? É muito legal. Como é que é essa questão da sua relação com o humor? Como que começou isso? Ah, eu desde pequeno sempre fui muito retardado, né? Sempre fui muito brincalhão. Eu só advogado, cara. Só advogado. Não parece, né? Não parece, né? Não, tem gente ainda fala assim, meu, eu não imagino você falando com o juiz. Acho que a pessoa pensa eu chegando, esse ele, isso, como é que você tá tudo bem? Não, na verdade é outro clima e tal. E desde pequeno sempre fui muito brincalhão. Em 2010 comecei a fazer uns vídeos pra internet. O nosso canal Desconfinados, YouTube, que é considerado o maior canal de humor do estado de São Paulo. Uma coisa muito grande. Sou de Marília. Estive aqui mês passado fazendo stand-up na Toledo. Agora tô vindo pra Birigui. Vai ter também, dia 31 de março, Rio Preto. 22 de abril, Prudente. Região inteira que a gente tá. E o meu diferencial é fazer humor com censura livre. Eu gosto muito de comédia, mas infelizmente no Brasil a comédia ficou muito deturpada. Você vai levar seu filho num show de humor, é muito palavrão, muita besteira, porque você fica constrangido. Até alguns canais de internet. Então no meu canal Desconfinados, tanto quanto no meu show, é censura livre. Pode família inteira, pode pessoa mais velha, pode levar padre, pastor. Inclusive alguns vão até no show. Esses dias, cara, foram três padres assistindo meu show. Falei, cara, que legal, são muito bem-vindos mesmo. E não ficaram assustados, não? Não, porque é mais de boa. A gente tem um humor ácido assim, mas é sempre pegado muito pesado. Então todo mundo que for de Birigui, Aracatuba, região, quiser ir pra lá hoje à noite, na Auditória da Uniesp, bora pra lá. Vamos segurar um pouquinho? Não vamos falar os detalhes não? Tem muita coisa boa hoje, não tem? É, eu quero continuar convidando você que tá em casa a acompanhar aqui a nossa entrevista. Daqui a pouco eles voltam pra falar um pouquinho mais. Mas na região tem outras inúmeras atrações, tem música sertaneja, tem teatro e muita coisa de graça. Mas não é melhor, não. Assim fica difícil, né? Vamos dar uma olhadinha na agenda. Essa é a ideia, sempre trazer atrações artísticas, culturais, gratuitas pra toda a nossa região. Eu vi que tem muita música, né? Você faz algum tipo de paródia, você canta? Eu vi que foi até Edson Yudson e Zacarias, cara, tô pensando em pra lá. Agora não tem mais jeito, você já combinou, mas tem que aparecer. O nosso canal, a gente tem várias paródias no nosso canal, cara. Um dos vídeos mais vistos é a paródia do Baile de Favela, tem o do Malandramente também. Então hoje o pessoal vai poder curtir algumas paródias também, acho que hoje duas ou três, dependendo do meu amor. Como tá seu amor agora pra você fazer uma paródia? A gente tinha fazido o Malandramente, você conhece aquele funk, Malandramente? É, opa. Malandramente é isso, uma versão, porque quando eu era pequeno, eu apanhei demais, cara. Pensa num homem que apanhou. De quem? Da minha mãe. A mãe é sempre assim, a mãe é aquele ser humano que te ama muito, mas quando precisar ela morre na porrada, como se não houvesse amanhã, né? Isso não era fácil também, né? É, é assim. Aí a paródia de Malandramente é assim. A mãe da gente, ela bate na gente, dá na cara da gente, só pra poder curtir. A mãe da gente, diz que não quer presente, cozinha pra uma tropa, não deixar eu sair. A mãe da gente, fala pra eu limpar a casa, diz que eu só tô sujando, que não tô nem aí. Afogada, na hora de me dar umas porradas, não espera nem eu entrar em casa, e me espanca repetindo assim. Não responde pra mim, não responde pra mim. Esse vídeo, cara, acho que tá com mais de 5 milhões de visualizações, absurdo, né? Você é mãe, né, Lúcio? Você não teve o azar de ter um filho desse, né? Ah, não, não. Você bateu assim, você bate? Não, não bateu, não. Bateu, é só pro prazer. Ah, é verdade. Ele me falou uma coisa, você tava falando do show, que é bastante variado, mas a sua primeira participação na televisão foi no programa da Eliana, né? Foi na Eliana, aqui na SBT, cara, foi incrível. Foi em 2012, se eu não me engano, 2011 ou 2012, eu tinha feito um vídeo satirizando aquela grávida de quadrigêmeos de Taubaté, e esse vídeo bombou demais, eu ia lá fazer uma participação por causa desse vídeo, e eles acharam melhor não, por causa de questão judicial, acabei fazendo uma paródia lá também do Michel Teló na época, né? E, cara, foi incrível, foi muito legal ter conhecido a SBT. Gente, realmente, é o mundo, eu acho que é o emissor mais feliz, cara, é muito fantástico lá, vocês estão de parabéns. Quem não conhece, cara, quando tiver algum programa de auditório da SBT, tentem aí, que é muito legal. Fui no restaurante lá dentro, tem várias coisas do Chaves e tal, gente, é fantástico, incrível. Que fazem de nacional com a Eliana pro regional com o Marcelo Nair, né? Imagina, esse cara manda muito, gente, cara, é muito bom, mano, né? Olha que lindo que lê, gente, vocês não viram ele de perto, tem essa uma pele e parece um pêssego, cara. E pêssego novo, não é aquele caído machucado, não. Como que faz se apresentar um jornal com cara desse? É quase impossível, viu, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais, então, espera do público pra logo mais da noite, o show vai começar 7h30 da noite, né? 7h30 no auditório da Uniesp, eu não conheço, mas acho que é muito bom o lugar, não conheço, mas... É bom. E, ó, ingresso, o pessoal pode comprar onde quer, livraria primícia? Na primícia, livraria primícia também. Então, quem quiser agora já vai na livraria primícia. Deixa eu falar, rapaz. Ah, é, fala lá. Ou a partir das 18h, fala aí. Você pode ir na livraria primícias ali, adquire agora, né? Pode ser adquirir seu convite ou lá na portaria, né? Até a partir das 6h, você vai poder instalar adquirindo seu convite, ó. E ele vai instalar alegrando no seu coração. Você viu, deu pra sentir um pouco do clima que vai ser esse show? Com certeza você vai dar muita risada, leva a família toda, só reforçando o endereço, pessoal auditório da Uniesp. Tem promoção, pode falar? Pode, pode. Ah, quem não é estudante, normalmente fala assim, ah, eu não sou estudante, é muito caro. Gente, levando 1kg de alimento também paga meia. Então, se você que não é estudante, leva 1kg de alimento, você também paga meia. E esses alimentos vão ser revertidos pra pessoas carentes, no caso, minha família. É brincadeira. É pra associação também, gente. Então, vamos lá. Agora só reforçar, então o auditório fica na rua Gion, Iscainoela, número 133, no Jardim Capuano, em Birigui. Com certeza vai estar incrível. Se eu fosse você, não perderia. Vale muito a pena. Não vai por ele não, viu? Vai pra ajudar a associação que tá precisando bastante, né, Lúcia? E de quebra, você aproveita e dá uma risadinha aí com ele. Faz uma coisa, já que você fez um jabá da sua agenda, fala um pouco do seu canal também, aproveita. Olha só, gente, você que não conhece o canal, youtube.com.br desconfinados, aproveita e se inscreva lá. Toda segunda-feira tem um vídeo novo. E reforçando, hoje vai ser em Birigui, dia 31, Rio Preto, 22 de abril, Presente Prudente. Então, fica ligadinho na agenda, sempre vai ter agenda aqui por perto. Meu, eu só tenho que agradecer vocês, cara. Eu amo essa região. Eu sou nascido em São Paulo, mas desde moleque moro em Marília. O interior de São Paulo é fantástico, gente. É gostoso demais, espero nunca mudar o interior. É verdade, eu poderia também deixar aberto, quem quiser conhecer a Associação Sementinhas da Esperança. Independente do stand-up, né? É independente, né, fazer uma visita ali também. Ali na Rua Bahia 2066, no Jardim Monte Líbido, na cidade de Birigui. Será um prazer recebê-los lá. A gente vai fazer uma reportagem também pra poder mostrar o trabalho. Tem judô, tem balé, quem sabe alguém quer dar um curso de informática, um inglês. Voluntários são sempre bem-vindos, né? Serão bem-vindos. Então tá certo, obrigado pela participação de vocês dois. Depois eu mando a conta, que eu vou entrar de graça no show hoje, né? Vai, com certeza. Com certeza. Então tá certo, a você de casa nosso muito obrigado.